Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4 ao 7. E subiu também José da Galileia da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos. Deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para poder meditar na palavra de Deus, sempre viva e eficaz, pura e cristalina. Para que possamos compreender o amor de Deus em favor de toda a humanidade. O texto que acabamos de ler fala do maior evento da história. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí, às vésperas do Natal. E não haveria um tema melhor para trazer, através desse vídeo, do que este. Então é Natal. Natal é uma data interessante. Ela divide opiniões do mundo inteiro. Mas um fato é inquestionável. O mundo para, para declarar. Então é Natal. Alguns até não se lembram muito bem sobre o verdadeiro sentido do Natal. E esta intenção, desta pequena mensagem que gostaria de trazer para você. Quantos estão aí dizendo que é Natal? A palavra Natal fala de nascimento. E o nascimento de que? Deveria ser, ou de quem? Deveria ser o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas estão aí presas no consumismo desenfreado. Em outras coisas mais, que tiram um brilho do verdadeiro sentido do Natal. Outros insistem em dizer, Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu em outra data. E eu quero dizer para você que pouco importa nesta mensagem, estas afirmações. O que eu quero aproveitar aqui é a paralisação mundial para declarar que então é Natal. O Natal em minha casa é o Natal da minha casa. O Natal da sua casa é o Natal da sua casa. É importante lembrar que o verdadeiro sentido do Natal é um dia de reflexão. de quem foi Jesus Cristo, o que ele representou, o que ele representa e o que ele continuará representando na eternidade. Então, é Natal. Nós acabamos de ler um texto que aponta o nascimento de Jesus na cidade de Belém. É interessante porque a Bíblia diz que não poderia vir coisa boa lá de Belém. E é dali que vem o Salvador de toda a humanidade. Não adianta nada falarmos também que Jesus nasceu em Belém, se ele não tiver a oportunidade de nascer no meu coração. O verdadeiro Natal é quando Cristo nasce no coração de cada ser humano. Mas ele não pode continuar pequeno ou menino, porque Jesus Cristo nasceu em Glória, cresceu em Glória. Seu ministério de milagres, seu ministério de libertação, seu Evangelho, as boas novas do céu, a implantação do Reino de Deus, impactaram toda a humanidade e mais de dois mil anos continua impactando muitas vidas. Nenhum livro de autoajuda, nenhum remédio ou medicação é capaz de mudar vidas como o poder do Evangelho através do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É interessante porque muitos procuram festejar nesta data, muitos procuram presentear-se, mas a minoria talvez vai de fato convidar aquele que é o mais importante para nascer no seu coração. E continuando aqui, ele precisa não só nascer, ele tem que tomar corpo, tem que crescer, amadurecer, realizar seus milagres, aí dentro do seu coração também. É interessante que o apóstolo entendeu muito bem isso. Ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo viver em Belém foi maravilhoso. Cristo andar pelas ruas operando maravilhas, multiplicando pães e peixes, libertando aqueles daqueles que estavam possesos de demônios, aqueles que estavam possesos de demônios, curando os enfermos de todas as enfermidades, ressuscitando mortos, é isso mesmo, foi tão maravilhoso. Mas Cristo perdoando pecados e Cristo salvando, é mais maravilhoso ainda. Então Deus deseja realizar esta obra salvífica no coração de toda a humanidade. em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa impressionante. É interessante, porque nós paramos agora, em dezembro, para dizer, então é Natal. E por que não refletir no verdadeiro sentido do nascimento de Jesus Cristo? Por que Cristo nasceu? Cristo nasceu e veio ao mundo, de acordo com as necessidades de salvação da humanidade. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vendo Deus a situação da humanidade, em pecado, caminhando para a condenação eterna, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo a saber o Salvador de toda a humanidade. Através de Cristo, eu e você, nós, encontramos o perdão dos pecados e a salvação. O sangue que foi derramado naquela cruz é que faz a remissão de pecados. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Logo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi sacrificado no meu e no seu lugar. Que coisa maravilhosa! Ele é o substituto. Ele foi a provisão de céu. O nascimento de Jesus Cristo é um acontecimento histórico que mudaria a história da humanidade. Mas muitas pessoas vivem como se isso não fosse real ou não tivesse a menor importância. Sabemos que podemos viver uma vida inteira negando a existência de Jesus ou até não interessando em conhecer, de fato, o seu amor e a sua obra de salvação. Mas descer a sepultura, experimentar a morte sem o Salvador será algo, de fato, terrível. Quero, nesta mensagem, trazer para você que a alegria do Natal não está em apenas reunir a sua vida. A alegria do Natal estará em ensiná-los de fato quem é Jesus. Jesus é o Senhor de toda a humanidade. É o Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. é aquele que ninguém irá até o Pai se não for através dEle. Ele é a porta onde as ovelhas podem entrar, vão encontrar pastagens. Jesus é aquele que foi para a casa do Pai, segundo Ele mesmo declarou, nos preparar lugar e disse que na casa do Pai há muitas moradas. É aquele o único que o céu enviou a ponte completa que liga o homem de volta a Deus. Que traz a condição do perdão para que o nosso pecado fosse anulado e nós pudéssemos herdar a vida eterna através dEle com Deus ali na Nova Jerusalém. Eu quero falar para você algo ainda nesta mensagem. De fato, o Natal é maravilhoso, é encantador, a festa é bonita, mas não haverá nenhum sentido se deixarmos Jesus Cristo de fora. E não de fora apenas da sua casa, mas de fora da sua vida, que é o pior. Convide hoje mesmo a Cristo para entrar aí. O confesse como seu único e suficiente Senhor e Salvador. em Romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 a Bíblia nos lança esse desafio dizendo que se confessarmos a Ele como nosso Senhor e cremos que Deus o ressuscitou dentro dos mortos então seremos salvos. Que coisa maravilhosa que esta mensagem possa de fato trazer edificação na sua vida e produzir fé. Feliz Natal para você. que o Senhor te abençoe que o perdão de Deus nos encontre que haja paz que ultrapasse a compreensão humana na sua família. Que não seja um dia de brigas de contendas de confusão de tristeza mas seja um dia de ensino de aprendizado de edificação de perdão de amor de misericórdia de paz e de salvação. Um forte abraço e até a próxima.